É uma verdadeira família, uns verdadeiros amigos e eles merecem. Vamos lá, pessoal, acentá-los. Poder ajudar a todos e acabar, os nossos bombeiros terras por sua imobiliação, dão a sua vida com orgulho de descanso. Os nossos bombeiros terras por sua imobiliação, dão a sua vida com orgulho de descanso. Os nossos bombeiros terras por sua imobiliação. Os nossos bombeiros terras por sua imobiliação, dão a sua vida com orgulho de descanso. Os nossos bombeiros terras por sua imobiliação, dão a sua vida com orgulho de descanso. Os nossos bombeiros terras por sua imobiliação. Os nossos bombeiros terras por sua imobiliação, dão a sua vida com orgulho de descanso. Os nossos bombeiros terras por sua imobiliação, dão a sua vida com orgulho de descanso. Os nossos bombeiros terras por sua imobiliação, dão a sua vida com orgulho de descanso. Os nossos bombeiros terras por sua imobiliação, dão a sua vida com orgulho de descanso. Os nossos bombeiros terras por sua imobiliação, dão a sua vida com orgulho de descanso. Os nossos bombeiros terras.